Salve, salve minha rapaziada, Lobos Lâmina mais uma vez na área e dessa vez a espada Wolfer, finalizada, beleza? Vou tirar aqui para vocês darem uma olhada Espada Wolfer Essa espada, quando eu comecei a fazer, a rapaziada me perguntou de onde eu tirei o modelo dela Se teria um molde, alguma coisa, algumas pessoas que se interessaram pelo modelo queriam fazer uma igual E aí a resposta foi o seguinte, não tem como eu tirar o modelo porque essa espada é única Igual eu já falei no outro vídeo, essa espada foi uma espada que eu fui modificando aos pouquinhos Fazendo, troco um lado, troco o outro Eu ia fazer o cabo dela de madeira branca para ficar mais fácil de trabalhar e enrolada com couro Só que daí eu resolvi fazer ela toda nessa madeira que ficou top, velho Ela é uma espada toda de aço inox, eu não sei qual é o inox dela Eu comprei esse inox no ferro velho E aí eu tratei, fui modelando e cheguei a esse resultado Então eu não posso dizer qual é o inox, eu sei que ela é inox É uma espada que ficou bastante boa Não é porque foi eu que fiz, claro, Lobos Lâmina Mas é uma espada top, velho, boa, boa demais ela Não está pesada, nem está leve, entendeu? Está uma espada no peso ideal E... Desse jeito Ela inteira Está dando 1,15m E dá 80cm só A lâmina Só a lâmina dá 80cm Valeu? Então, está aí, pronta Se alguém quiser tirar alguma dúvida Manda uma mensagemzinha aí pra que a gente Dá uma demonstraçãozinha mais ou menos como é que fez Um ajuste aqui, um ajuste ali Show de bola E aqui é o porta dela, né? Dá uma chegada pra cá aí Dá uma fumada bem de pertinho ali Pra rapaziada ver como ficou Beleza? Está bem? Ela finta com a mesma madeira As chapinhas douradas São chapinhas de... De latão O latão polidinho Chegou nesse resultado bem douradinho E ela está aqui A espada finalizada Desse jeito aí Valeu? Lobos, lâmina na área Show de bola